E aí galera, aqui quem fala é Whitey Eagami. Bora pra esse jogo aqui, Enorsi contra o Mito. O mapa que caiu pra eles foi o Midgard. Espero que seja um mapa bom pra um nórdico, né, pra pelo nome. O Mito foi de Loki, é o padrão dele, o Enorsi tá jogando essa de Zeus. O pessoal acompanhou o Enorsi aí na Copa, né, fez jogos muito bons, acabou ficando com a terceira colocação. Ganhou a premiação e ainda doou a premiação pro canal. O Mito não jogou essa Copa, mas já avisou que a próxima ele vai jogar. Então esse é um confronto que pode até acontecer na próxima competição. Colocou os trabalhadores todos na lenha. Já foi erguer a primeira doca, vai erguer a primeira casinha. Agora sim, começa a mandar trabalhadores pra pegar carne. E a vantagem dos nórdicos é que tem anão que faz com ouro. Então ele mandou um trabalhador pra carne. E ele mandou dois anões pro... Pra pegar carne também. Vai rodar barquinho de pesca. Fazer bastante barquinho de pesca e tentar manter a produção de carne constante com barquinho de pesca. Os anões tão vindo pro ouro, então ele deixa só um trabalhador na carne. Um anão carro de boi, provavelmente mais um anão pro ouro. O pessoal não tá acostumado muito com mapas de água aqui, eu não gosto muito de jogar. A maior parte dos jogadores não curte. Mas tem um pessoal que gosta, é bom prazer e acredito que vocês vão gostar desse jogo também. São dois jogadores bem fortes. Vamos ver se ele fez algum up. Fez um up nenhum, pescanho de caça. Tá pegando carne de vaca. Focado no ouro, vai soltar mais um trabalhador. Os trabalhadores continuam indo ali pra vaca, soltando bastante barquinho pesqueiro. Já encontrou uma zona de caça e vai partir pra lá. Com três coletores, vai fazer mais um anão pro ouro. Ou vai mandar pra caça. Mais um anão pro ouro. Agora sim, um coletor pra caça. A quantidade de gente trabalhando na carne é grande. Por conta que tem bastante navio pesqueiro, né? O mito tá com bastante navio pesqueiro. Ele tá alternando de coletor e anão. Agora vai focar mais em coletor. Já tá com uma quantidade grande de lenha. E ouro, suficiente pra subir o templo. Vai subir o templo recuado. Lembrando que ele tá enfrentando um Zeus. Então, os Zeus tem aqueles óptas que derrubam construções. O templo nessa posição, ele é protegido pelo TC e pela torre. Seria o para-torre. Ele tá com uma quantidade de recursos suficiente pra pegar a clássica. Três minutos e cinquenta. Vamos ver se o Zeus apertou. Apertou. Pra passar com três minutos e cinquenta e dois. Por aí. Com quatro minutos, aliás. É um minuto de passagem. Fez a casinha aqui pra proteger a torre também. E tá fazendo um muro pra proteger essa torre, a casinha, o templo. Proteger toda essa região. O templo é importante pro Locke. Locke solta bastante a Harsir. Harsir é a base do... Do arme nórdico. Do arme de Locke, aliás, né? Nórdico não. Tá upando a machadinha. Aparentemente só a machadinha que ele tá upando. O Catascope já pegou aqui a visão do TC do Mito. Vai conseguir pegar dessa zona de caça. Pegou também já. Agora o Norte já sabe que o Mito tá caçando ali. O Mito que ainda não usou o poder do espião. Já ganhou o Troll. Tá subindo tudo recuado. Isso é uma coisa muito importante de se aprender, né? Quando luta contra os Zeus que tem aqueles óperos que derrubam tudo. É subir as construções mais próximas do TC. Porque assim elas protegem o TC e o TC protegem elas, né? É só fazer aquelas coisas mais avançadas. É muito arriscado. Os óperos é capaz de levarem tudo. Você fica sem... Sem tempo pra soltar a Harsir. Sem casa comunal pra soltar outras unidades militares. Aqui o carro de boi tá um pouco afastado. Agora sim, ele aproximou o carro de boi. Vamos ver o que ele vai soltar na casa comunal. Já vai fazer mais uma casa comunal. Todas pra dentro da linha das torres. Jogou o espião. Jogou o espião no Otisir. Vai conseguir pegar a visão do Arme do Enorce o tempo todo. Então ele não vai levar raids de surpresa, né? Uma casa comunal tá soltando saqueador. Outra casa comunal, Harsir também. Harsir, saqueador. Não vi lançadores de machado pra combater os óplicas. Já tá avançado, dando uma olhada naquela caça. Naquela zona de caça pra qual tá se dirigindo. Seus cinco coletores. O Arme do Enorce ali já vai dar um trabalho pra esse Arme do Mito. Vem chegando mais dois Harsir. Aí a coisa já fica um pouquinho melhor. Vai subindo uma casinha no pé desse futuro centro de cidade. Se ele vier a pegar ali. Subindo casinhas equadas também. Não pode subir só casinha avançada pra não levar a população... Posso bloco, né? Ficar com a população bloqueada. Se os óplicas levarem essas casinhas. E os óplicas levam essas casinhas com muita facilidade, né? As construções nórdicas são muito fracas. E os óplicas são muito fortes. Primeiro embate aqui. Um Mito muito inteligente. Levou os cavalos já pra matar os Arqueiros. Microu. Isso é a miclagem que a gente fala, né? O saqueador foi direto no Arqueiro. O Harsir tá indo direto no Minotauro. Mas o Enorce também não é bobo. Tá miclando o Minotauro. Levando pra perto do TC pros Harsir morrerem pras flechas. O Mito também tá tirando boa parte do Arme do Enorce com o Harsir. O Enorce tá miclando muito bem esse Minotauro. Ele tem um de vida. Um de vida e tá dando a volta no TC pros Harsir ficarem morrendo. O Mito não quer abandonar porque ele tava tentando dar um golpezinho e matar logo. Agora vai ter que sair senão vai perder os dois Harsir. Acho que já não salva não, hein? Vamos ver. Conseguiu salvar sim. Com 10 de vida o Minotauro continua de pé. Agora o Mito vem dando mais uma pressão aqui. Esse troll aqui pode ser um problema. Uma unidade mística contra a Grego dá muito trabalho. O herói do... É, não precisou de nada. O Zeus tem raio. Não precisa de herói. Matou esse troll com um raio só. O problema é que o Loki converte a M.U. no meio da briga, né? Já chegou os dois heróis do Enorce aqui. Agora essa briga não é boa pro Mito. Ele vai ter que fugir daqui. Tá perdendo muito uma unidade. Continua o Harsir do Mito dando uma volta ali, levando um Oplita. O Mito vem fugindo dessa briga. Uma briga completamente desproporcional. Se ele enfrentar, se ele iria perder tudo. Muito esperto, fugiu. Muito esperto, fugiu. Ainda tem a Fonte da Cura, pode recuperar todo esse arma. O Enorce também tem a restauração. Então também consegue recuperar. Agora dá mais uma brigadinha. O Mito ganha um pouquinho mais de proteção. Já tem 30 de proteção. Vai tentar salvar até esse Harsir aqui. O Oplita não consegue alcançá-lo. Se ele usar a Fonte da Cura numa região mais ou menos aqui. Vixe. 8 minutos e 25, mais ou menos. Acabou a Mina de Ouro do Mito. O Enorce já deve saber que é mais ou menos por volta desse tempo que acaba a Mina de Ouro do Loki. Então ele já sabe que o Loki vai ter que procurar uma Mina de Ouro fora dos seus domínios. Conseguiu trazer, jogou a Fonte da Cura aqui mesmo. Vai recuperar todo o seu arma. Aquele Harsir que estava morto. Agora tem a ajuda de um Stark para bater no Oplita. A questão é aonde que o Mito vai escolher para pegar Ouro. Tem essa Mina de Ouro muito, 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 muito preocupante. O Enorce vai ter uma visão dela. E tem essa outra Mina de Ouro. Acho que está até mais tranquilo a caber nele e ali. Apesar de estar um pouco mais longe. Ela parece ser mais segura. É para lá mesmo que o Mito vai. Vou até tirar a Neva de Batalha. Ver se o Enorce deixou alguém marcando. Não deixou. O Enorce não deixou ninguém marcando. O Mito vai chegar ali tranquilo. Se o Enorce não percebeu, o Mito vai pegar muito Ouro. Nesse momento é que era interessante o Enorce dar um bloqueio de Ouro no Mito. É bom para todo mundo aprender também. Nessa situação de jogo. Mais ou menos por volta de 8 minutos e meio. Em 9 minutos a Mina de Ouro tende a se esgotar. Então você tem que marcar as Mina de Ouro do mapa e dar um bloqueio de Ouro no adversário. O Mito tem 16 de Ouro. Ele não ia conseguir mais soltar a arma. Mesmo que ele fosse lá brigar. Se você não deixasse ele coletar o Ouro, ele ia perder. Ele não ia ter reposição de arma. Aqui o Enorce está brigando aqui, tentando levar essa torre, tentando levar essa região. Para o Mito estar tranquilo, porque o Mito está conseguindo pegar Ouro ali. Está recuperando. Está saindo daquela zona de desconforto que ele estava. Já está sem Ouro nenhum. O Arme dele não ia ter recuperação. Mas essa briga, mesmo que o Mito leve uma sorrinha, ele está conseguindo se dar bem. Porque ele afastou o restauração para o Enorce. Agora o Arme dele está zerinho. Essa briga aqui não tem chance nenhuma do Mito vencer. O Mito vai ter que recuar. Já vem trazendo o Arme dele para dentro. Agora o Enorce pode derrubar aquela torre quando ele quiser. Mas para o Mito estar tranquilo ainda. Porque o problema dele seria ficar sem Ouro. Ele está com 15 anões coletando Ouro bem tranquilo. O Enorce já deve ter percebido isso. Pelo jeito ainda não percebeu. Vai insistir nessa briga? Não, percebeu sim. Não, ele vai tentar derrubar essa região para tentar... Fingir dano no Templo? É isso aí. Ele não percebeu ainda que o Mito estava sem Ouro no TC principal. O Enorce podia sair para caçar esse Ouro do Mito. Tentar impedir. O jogo está muito bom porque a briga está toda na terra. O pessoal não está fazendo barquinhos de guerra. Estão brigando bastante aqui na terra mesmo. Agora sim o Enorce pegou uma informação importante. 11 coletores e 4 anões do Mito saíram para coletar a carne de morsa. Um oprita aqui do... Do Enorce pegou essa informação. Ele já levou o Templo. Tirou o Templo do Mito. O problema é que o Enorce não está indo atrás do Ouro do Mito. Isso é muito ruim para o Enorce. Vamos ver o que vai acontecer, né? A carne e o Enorce já sabiam de estar. Mas ir atrás da carne não é tão importante quanto ir atrás do Ouro. Agora sim. O Enorce dividiu o Arme. O Arme que está com o Edceu ficou por aqui. Que é o que está com o espião. Ele vai chegar aqui. Ele vai pegar os anões do Mito. Agora pode ser GG. O jogo pode acabar aqui. Agora pode ser GG. O Mito ameaçou ir com os anões para lá. Mas ele percebeu que o Enorce já sabia. Então ele saiu com os anões para brigar. E vem chegando com o Arme dele. Vai perder bastante anões. Mas vai limpar esses Toshits agora. O Enorce vem juntando o resto do Arme dele também. Essa briga é importantíssima para o jogo. Se o Mito perder esses anões aqui. Esse Arme acabou o jogo. Não tem mais como nem recuperar disso. A diferença de pontuação já está muito grande. Está muito grande mesmo. O Mito está conseguindo se sair bem. Está conseguindo brigar com os anões. E com o Arme dele. Fez a limpa no Arme do Enorce. Perdeu muito Toshits o Enorce. Não conseguiu matar tanto anão assim. O carro de boi o Mito deixou fora. Para não correr risco de perder. Agora ele pode levar os anões de novo. Perdeu 5 anões. Tem 10. Agora ele pode levar os anões para lá. De novo para recolher o ouro. Não precisa mais dos anões aqui. É isso que ele vai fazer. O Enorce vai correndo daqui. A diferença de pontuação ainda é um pouco grande. Mas o Mito está conseguindo se segurar. Vai continuar pegando o ouro naquela região. Agora o Catascope está dando visão para o Enorce. É perigoso o Enorce pegar uma heróica também. Jogar um submundo aqui para tirar o Mito desse ouro. Nessa situação é evidente que a heróica que o Enorce tem que pegar é de submundo. E o Mito tem que pegar Arme do Slamejante. Não tem jeito não. De novo o Enorce veio para essa região para tentar tirar o Mito dessa zona de ouro. O Arme do Mito parece maior. Acho que o Mito vai levar essa briga. Não está dando muito dano no Odisseu. O Odisseu está com pouca vida. Porque o Odisseu é o espião dele. Agora morreu. Perdeu o espião. Morreu o Odisseu. Vem uma Valkyria. A Valkyria vai começar a fazer a limpa. Vai matar todos esses Toshids. O Enorce vai perdendo muito o Arme. Não vai conseguindo tirar o Mito da Minas de Ouro. Minas de Ouro que ainda tem muito ouro. Ainda vai ter uma Minas de Ouro ali próxima. Muito bom o jogo para o Mito agora. O Mito está conseguindo sair muito bem. Está com uma diferença de posição gigante. Agora a diferença já é bem pequena. O Mito vai conseguir recurso suficiente para pegar a heróica. Já está indo heróica. Indo para o Braj. Vai ter as armas flamejantes. Vai conseguir botar uma pressão. Já tem que pensar em erguer um PC talvez também. Nesse mapa é interessante erguer um PC. Tem que bombar a economia de uma maneira consistente. E também para o Mito ter... Para os heróis o Mito chamar bastante unidade mítica. A população dele já está 115. Então os Harseers não vão convocar nenhum tipo de unidade mítica. O Mito está pegando carne muito tranquilamente. Bem avançado. Carne de morte. Está fazendo a festa. Não precisa de fazenda. Passou a heróica. Já vai erguer um PC. Vai conseguir ter essa reposição. Está com 100 de proteção. Também pode soltar bastante porco. Javali de batalha é importante contra um grego. Vai dar muito problema. Ou pode pegar uma mítica também. Espamar gigante também. É outra unidade que dá muito problema. A única maneira do Aenorque se parar esse gigante. Vai ser com a Medusa. Assim como o Egípcio para gigante de fogo. Com múmia. Que mata com um golpe só. A Medusa também serve para isso. Para os gregos. A Medusa mata com um golpe só também. Então as unidades de skill é muito boas. Para combater gigante de fogo. Armas farmejantes. Será que o Mito vai conseguir levar o único TC do Aenorque? Está com um porco só. Muito lançador de machado. Não foi interessante não. Acho que ele tinha que ter mais porco nessa situação. Não vai nem tentar levar o TC. Vai tentar levar só o Armin. O Enorque pegou passagem do submundo. Agora temos que ficar atento. O Enorque pode tentar atrapalhar o Ouro. Não deve ter Armin suficiente para ir lá nesse instante. O Mito está correndo com as Armas pegando fogo na mão. Não está adiantando nada para ele ter Armas farmejantes. Boas Armas farmejantes. O Enorque portado do submundo. Não, não jogou portado do submundo não. Está fazendo uma fortaleza com os trabalhadores. Ele estava coletando ouro nessa mina. Veio para cá para fazer a fortaleza. Também estava coletando carne de morsa. Acho que não. Não está morta não. Ia coletar. Vai coletar. Os anões vão sair para tentar derrubar essa fortaleza. Tem o submundo. Não sei se é interessante. Se o Enorque jogar submundo aqui vai matar todos esses trabalhadores. Está tentando ainda subir a fortaleza e submundo. Jogou submundo na mesma parte recuada. Acho que era melhor ele ter jogado mais para frente. Mas tranquilo. A fortaleza caiu. Agora os anões vão ter que fugir. Senão vão apanhar. O Enorque está com a Armin distante. Não vai conseguir chegar lá. Está subindo forte da colina. Agora vai erguer a fortaleza para trás. Do submundo para garantir essa mina de ouro. A outra mina de ouro já estava quase esgotada. Vamos ver aonde o Mithy vai conseguir pegar ouro agora. O Enorque está aí ficando bem no jogo também. Apesar do Mithy já estar na frente da pontuação. Vamos dar uma olhagem no recurso do Enorque. O Enorque está tranquilo de recurso. Está equilibrado. Um pouco de lenha a mais. Os trabalhadores estão bem equilibrados na quantidade. Agora o plano do Mithy tem que se pegar a Mítica para ter os gigantes. O plano do Enorque tem que pegar a Mítica. E tem que pegar a Mítica não pelo Colosso. Tem que pegar a Mítica pela Medusa. Para conseguir combater os gigantes. Essa briga não é boa para o Enorque. O Enorque vai fugindo daqui. Não conseguiu guardar essa mina de ouro do Mithy. O Mithy vai conseguir pegar aquele ouro bem tranquilo. Vem trazendo mais Arme agora. Está muito focado em Toshotsu o Enorque. Bem focado em Toshotsu. O Mithy tem bastante lançador de machado. Mas já começa a fazer o Scout também. Que é um matador de Arqueiro fantástico. E o bom é que além de matar o Enorqueiro. Ele consegue brigar com as outras unidades. Não é uma unidade inútil contra as outras unidades. De estilo fundeiro. Também está tentando dar um trabalhinho para o Enorque. Que está coletando ouro nessa mina. Mas aqui tem a fortaleza para ajudar. Tem passagem sobre o mundo. Ele pode vir para cá quando ele quiser. Soltou a primeira catapulta. Vai tentar começar a dar uma forçada ali naquele lado. O problema é que a briga fica em dois lados. Então para o Enorque. Ele vai ter que saber equilibrar o Arme dele nos dois lados. Se forçar muito em um pode ser perigoso perder o outro. E ele está com muitos Toshuts. Desse lado o Mithy está com bastante os Khaos. Não é possível. O Enorque tem que estar indo Mística. Numa situação dessa. Não está com uma quantidade de Jair muito grande. Não tem recurso ainda para pegar Mística não. Continua soltando muito Toshuts. Não faz muito cavalo o Enorque. Não faz cavalo nenhum na verdade. Nem tem estábulo. O Enorque está full Toshuts. E soltando uma Antícola também. Sem nenhum tipo de cavalo. Agora vai passar para o outro lado. O Enorque vai tentar forçar desse lado aqui. Não tem mais catapulta. Então não adianta grande coisa. Ele está controlando essa mina de ouro. Mas o Mithy está pegando em outra mina tranquilamente. Esses Arqueiros são muito fracos contra esses Khaos. A escolha do Arme do Enorque não está boa. Está faltando ele fazer outro tipo de Arme. Vai brigar debaixo da fortaleza dele. O Mithy foge. Não quis brigar assim. O Enorque agora tentou vir para essa mina de ouro. O Mithy não permitiu. Forte da Colina está com alcance ele também. Não sobe TC também. Já está por Era. O Enorque está pegando Era. 14%. Vamos dar uma olhada no Mithy se ele também já está pegando. O Mithy ainda não está pegando Mithy. Veio dar uma forçada aqui no TC do Enorque. Ele vai ter que recuar. Chegou a tirar metade da vida. Mas viu que não ia conseguir levar não. Mesmo com dois porcos. A torre ele leva. Tirou a torre. Vai forçar o TC de novo. Ele nem ameaçou tentar forçar a passagem submundo. Agora sim. Está indo para o Hel. O Mithy vai pegar Hel. Mas o Enorque vai pegar Era muito antes. Vai ter a tempestade de raiz. Era para o Enorque. Agora ele tem a tempestade de raiz. Consegue tirar um arma inteiro do Mithy. Vai ter que usar com sabedoria também. Porque ele vai ter que tirar e partir para cima. Ele está em uma diferença de TC. Está prejudicando muito a economia do Enorque. Ele está com 1 TC. Enquanto o Mithy tem 3. Então se ele perder um arma dele. Daqui a GG ele não vai conseguir se recuperar mais. Vai ficar muito para trás. Porque o Mithy também está pegando o Mithy. A Medusa é demais. Transforma em pedra o primeiro porco. Ainda tem mais dois porcos aqui. O Mithy força de um lado. Resiste do outro. Está brigando em duas frentes. O Enorque mesmo com submundo. Parece que não está conseguindo. Por causa do domínio do centro do Mithy. Agora pegou. Mithy vai ter o dragão também. Vamos ver onde o Mithy. Vai jogar esse dragão. Tentando subir o TC. É aqui mesmo o dragão. Vai conseguir limpar todos esses Vios. Nossa. Matou bastante Vio. Tempestade de raio. O Mithy perdeu um pouco de Arme ali. Conseguiu salvar o Mithy dos porcos. O Enorque está perdendo todo o Arme dele. Perdeu todos os Vios. Situação do Enorque. Irrecuperável. O GG. Enorque desistiu do jogo. Jogo bem interessante. Eles só usaram o mar para recolher carne mesmo. Não fizeram nenhum barquinho de guerra. A luta foi completamente na terra. Eu acho que aqui a grande diferença foi que o Mithy pegou 3 TC. O Enorque ficou com 1 TC há muito tempo. Ele chegou a tentar erguer esse TC. Mas quando ele foi tentar erguer. Chegou os Trabalhadores do Mithy para impedir ele. Para atrasar ele. De erguer. E aí o Mithy jogou o Dragão. Jogou o Dragão. Fez a limpa. Muito Trabalhador morto. Se ele já ia morrer. Estava com pouca vida. O Dragão dá uma baforada. Tem um dano de área. E o Arme do Enorque também estava todo complementido. Já tinha perdido tudo também. Sem nenhum Arme. Perdendo o Trabalhador. Com 3 TC contra 1. Aqui ele é remediável. Olha. O Enorque ainda deixou um Arme ali para trás. Mesmo o Elépolis ainda. Aqui ele é remediável. Já tinha perdido mesmo o Enorque. Está subindo aí para vocês galera. O pessoal que vem colaborando com o canal. Fazendo doação. O Enorque, o Anzinho, o Pondelty, o Headquatter, o Skeeter, o Piccolo, o Tio Nelson e o Thunder. Que são patrocinadores Shinigami. É o pessoal que doou 100 reais ou mais. Estou colocando um link diferente. Patrocinadores Shinigami. E o Chape que também doou aí. Quando o canal estiver atingindo os mil inscritos. Se a gente tiver mais coisas para colocar. Vou tentar fazer um emoji para o pessoal patrocinador Shinigami. Uma maçãzinha. Alguma coisa assim. É isso aí galera. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like. E se inscreve no canal se não for inscrito. Se conhece alguém que gosta de Age of Mitoge. Compartilha também aí o canal para o pessoal. Dá uma força aí. Se cada inscrito ganhar mais um inscrito. A gente atinge mil inscritos rapidinho. Consegue a monetização do YouTube. Libera mais algumas ferramentas aqui para nós. Tipo membros. Figurinhas. Muita coisa boa aí para o canal. Para ajudar o canal. Então quem puder dá essa força aí. Dá esse apoio. Falou galera. Até a próxima. Tchau.